Música Construído em 1935, o prédio do Instituto de Educação General Flores da Cunha em Porto Alegre passará por profunda obra de restauro após o término deste ano letivo. O compromisso foi firmado nesta sexta-feira durante solenidade no Palácio Piratini com a empresa Porto Novo Empreendimentos e Construções. Ele foi feito para ser um projeto modelo, para ser adotado em outras escolas do estado do Rio Grande do Sul. O que se prevê é um restauro completo das estruturas, com a renovação de todas as instalações, instalações elétricas, hidráulicas, implantação de ar-condicionado em toda edificação e uma série de outras tecnologias. A obra de recuperação e de conservação do prédio está orçada em 22 milhões e meio de reais. Exatamente porque se trata de um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Então há que se tomar uma série de cuidados que são exigidos. É uma obra que eu tenho certeza que vai orgulhar todos os gaúchos. Porque além de cuidar da nossa educação, nós estamos cuidando também do patrimônio histórico e cultural do nosso estado. A solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Estamos trabalhando para devolver para a sociedade do Rio Grande do Sul um patrimônio que pertence não apenas a Porto Alegre, não apenas ao Bom Fim, mas pertence a todo o Rio Grande do Sul. Música Música